Estudantes de uma escola municipal de Matias Lobato visitaram na manhã dessa quinta-feira o 6º Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares e participaram de um momento cívico. As crianças são assistidas pelo CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e participam do projeto Lutando pela Paz. Esse projeto é bonito, desenvolvido pela Polícia Militar. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dia muito diferente do normal para eles. Muitas dessas crianças participaram pela primeira vez de um ato cívico-militar, muito vivenciado por quem já passou dos 30 anos e que tinha o hasteamento de bandeiras ao som do hino nacional como rotina. A estudante Luisa Pessamilho foi uma das crianças que hasteou bandeira. A novidade deixou ela e os colegas empolgados. De primeira eu fiquei com vergonha de ir lá na frente, mas eu fiquei feliz porque eu gosto, né? É muito incrível o trabalho deles, eu admiro demais. Eu amei esse passeio. Quando você chegou aqui no 6º Batalhão, o que você gostou mais até agora? De os meninos levantar as bandeiras e ir dos policiais aqui. Já tinha feito isso na escola? Não, minha primeira vez. As crianças são da cidade de Matias Lobato. São assistidas pelo CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social do município. E estão inseridas no projeto Lutando pela Paz, desenvolvido pela Polícia Militar. O projeto é voltado para o ensinamento da luta marcial Karate. A coordenadora do CRAS de Matias Lobato conta que visitar o 6º Batalhão e ter um dia mais próximo aos militares deixou as crianças eufóricas Totalmente empolgado, eles ficaram doidos, os pais estavam atrás de mim, nossa que dia vai ser, eles nem dormiram, na verdade nem dormiram a noite Todo mundo é eufórico, que vem para ver a polícia, penso que a polícia é uma referência para a gente O nosso objetivo é que essas crianças sejam cada vez mais conscientes da importância delas como cidadãos, que saibam se portar frente a oferta de maus caminhos, vamos dizer assim Que saibam responder quando forem oferecidas drogas para eles, por exemplo, que saibam se portar e se afastar do caminho da criminalidade O nosso objetivo é que essas crianças cresçam no caminho do bem e que sejam cidadãos de bem Aqui na sede do 6º Batalhão, essa é a primeira vez essa turminha, mas eles já participam do projeto Lutando pela Paz há aproximadamente um ano Esse projeto existe há 13 anos, foi criado pela polícia militar e já beneficiou mais de 800 crianças e adolescentes Além de Governador Valadares e a cidade também de Matias Lobato, os municípios de Jampruca, Capitão Andrade e São Félix de Minas e também Itaiomim são beneficiados por esse projeto A gente faz ao longo de todo o ano o trabalho comunitário, na semana das crianças a gente potencializa essas ações com visitas, com atividades específicas em comemoração ao dia da criança Mas são atividades que acontecem durante todo o ano, o projeto funciona durante todo o ano Ranieri André é o professor da luta, o sensei, o mestre da arte marcial conta que os benefícios do projeto são inúmeros Um exemplo, entre a arte karatê e a polícia militar tem uma coisa muito interessante que é a hierarquia, né, e isso trabalha junto Então essa hierarquia vem educando, vem disciplinando e resgatando essas crianças para uma sociedade melhor Ah, quem não gosta de hierarquia, eu gosto, eu gosto, hierarquia é bom, é bom, obedecer é sempre bom, aprender, né, isso é ótimo